E vai mais bem que as meninas da ribeira do saldo As meninas da ribeira do saldo Lá no reto, mais meninas dos teus As meninas da ribeira do saldo Sem fumaça ou rengue Tem carrapatos atrás das orelhas Tem carrapatos, tem carrapatos Tem carrapatos, tem carrapatos Tem carrapatos atrás das orelhas Olha, agora mais uma Esta também é bonita Quando um homem está sozinho no seu monte Baila, baila na dor e rir Escutando a água correr na ponte E o número de uma riqueza Ai, que saudade, seu tanho doutrora Quando a vida me olhou A deixar o meu montinho aí mora O meu coração chorou Já não ouço os passarinhos Já não vou sentar a ladeira Já não ouço os meus copinhos Já não vou nem da feira Só não é o meu cantar E por estar dentro de mim Não conseguem virar O meu montinho é assim Apaguei o caminhão Cheguei a porta Dia dos óperos Estou Pus amante ou o homem Fui mostrar a porta Para tirar o dia Brilhore Já corri o mundo inteiro A trabalhar E ganhar o meu pão Esqueço sempre Quando o mundo te lutar Só o meu montinho é que não Agora fica, vamos lá Já não ouço os passarinhos Já não vou sentar a ladeira Já não ouço os meus copinhos Já não vou nem da feira Só não quero eu cantar E por estar dentro de mim Não conseguem virar O meu montinho é assim Já não vou nem da feira O meu montinho é assim Já não vou sentar a ladeira Já não vejo os meus copinhos Já não vou nem da feira Já não vou nem da feira Só não quero eu cantar Só não quero eu cantar O meu está dentro de mim Não conseguem virar O meu montinho é assim Algum dia o era Agora já não Na tua rozeira, na tua rozeira, o melhor botão Já morreu um rato, para a vida inteira Abre o barato, abre o barato, já não há quem queira Já não há quem queira, filho tão barato Para a vida inteira, para a vida inteira, já morreu um rato Se eu tivesse amores que me têm dado Tinha casa cheia, tinha casa cheia, filho de nado Já morreu um rato, para a vida inteira Abre o barato, abre o barato, já não há quem queira Já não há quem queira, filho tão barato Para a vida inteira, para a vida inteira, já morreu um rato Já morreu um rato, para a vida inteira Abre o barato, abre o barato, já não há quem queira Já não há quem queira, filho tão barato Para a vida inteira, para a vida inteira, já morreu um rato Entra o barato, não há quem queira, sempre queira Como é que é essa? Essa eu não sei, mas vai ensinem lá que é a frente. Desta hora aprende-se tudo. É o tom mesmo. Pode ser isso? O som e a multa é essa. Agora este amigo vai nos ensinar aqui uma modinha de ermidela. Vamos lá. Amém. Tua lentejo em vida, estás situado em vida. Estás à janela com Deus, cabelo à rua não levou, daqui embora sem levar. A prenda tua sem levar, a prenda tua sem levar. A prenda dela com Deus, cabelo à rua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e as folhas, só os corações e os teus, requerem os teus em todas ocasiões. Estás à janela com Deus, cabelo à rua não levou, daqui embora sem levar. A prenda tua sem levar, a prenda tua sem levar. A prenda dela com Deus, cabelo à rua, menina, estás à janela. 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 Uau! Boa baila! Boa baila! Ah, isso é só música? R.S. Com música? Com música. Com música. Com música. Vá. Com música. Diga lá e o verso começa lá. É Ré. 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 Venho lhe dar um raminho. Pode ser? Ah! Acabou tudo. Mas o mesmo. Dê lá é uma volta. Venho lhe dar um raminho e pulido da própria planta. Para lhes dar as amêndoas quando for sexta-feira santa. Quinta-feira da ascensão. Sai e as moças trocam. Muito vestido cor-de-rosa. No chapéu o maço grano. Corra-de-rosa prático! Corre-se-eu, as moças trecam. Corre-me um raminho numa mão. Trem as moças do caau. Quinta-feira da ascensão. Oliveira a luz divina e o trigo simboliza o pão Alegre em saúde e força, paz e amor no coração Quinta-feira da ascensão, saem as moças do campo De vestido cor de rosa, no chapéu azul branco No chapéu azul branco, caminho na mão Quinta-feira da ascensão Quinta-feira da ascensão Peraí, peraí É bonita, é muito bonita Ah, que engraçado E o passeirinho Ai, adoro isso, peraí Não vês de cabeça ao lento Quando o sol me dá uma areia Podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu A mais valiosa herança Já fui de quem está no céu E não me sai da lembrança Quando me faltar a voz Há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós Tenho cá na minha ideia Tenho cá na minha ideia E o canto se ouve no céu Se passares à minha aldeia Podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu Não me importava morrer Se a vencer diste no céu Um bocadinho de imensão à mistura Se passares à minha aldeia Não vais de cabeça ao lento Quando o sol me dá uma areia Podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu A mais valiosa herança Já fui de quem está no céu E não me sai da lembrança Quando me faltar a voz Há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós Tenho cá na minha ideia Tenho cá na minha ideia E o canto se ouve no céu Se passares à minha aldeia Não vais de cabeça ao lento Quando me faltar a voz Há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós A cantar por todos nós Tenho cá na minha ideia Tenho cá na minha ideia Tenho cá na minha ideia Não vais de cabeça ao lento Não vais de cabeça ao lento Não vai de cabeça ao lento A cantar por todos nós Tchau, tchau, tchau Obrigado.